o salve troca começando aqui mais um vídeo de sangue tropinha mas eu sei que eu fiquei bastante tempo sem gostar de free fire mas estamos aí de volta né é vou tá ensinando como você é tipo se você é boba não sei assim que a gente consegue mais jogo vou tá ensinando aqui para vocês como vocês desbanir entendeu então é nóis deixa o like se inscreva no canal compartilha nóis no youtube para para fora primeira coisa você vai fazer o seguinte você vai tá aqui né vai dar aquela aquele erro não sei se é o que é mas vai fazer o seguinte você vai entrar numa contra squad normal normal tropa normal normal entendeu você vai jogar duas tropas eu vou tá jogando duas aqui mano o negócio vai tá desbanido o tropa entendeu então tava banido eu consegui desbanir então é coloca aí no seu senão deu certo ó você fala aí que eu tava achando outro método de você de banir beleza não deixa o like escreva no canal e compartilha nóis E aí E aí Obrigado. 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 meu tio, ele ficou quitando a partida, que a internet ele quitou, só que ele não tá subendo, tá assumindo um robô também, entendeu mano, mas você tá, tá não levando banho, entendeu mano, eu vou tá, é, no próximo vídeo eu tô mostrando a mensagem que aparece, beleza mano, é só você jogar duas, é, quando você ficou de normal, então é nóis, fico com a gameplay, deixa eu começar aí pra vocês verem, então é nóis, fico com a gameplay, tamo junto. Tchau. 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 eu vou pegar essa berlinha trofa ai mas não sei o que é mas não sei o que é isso se você jogar essa vez no vídeo que ele acha que ele faz não vai funcionar sua conta não é se você jogou com um hack ai e sua conta foi banida assim por chegou a hora solta o som temporariamente assim não sei esse é só esse jeito mano chegou a hora solta o som olha ai trofa pera ai não ta jogando entendeu chegou a hora solta o som deixa um like, inscreva no canal, compartilha no canal que Deus abençoe, nunca deixe esse vídeo seu som é mais e... o portão é básico pra gente pra essas lives e...